Tô bonito de Armanê, exalando Paco Rabanne Meu foguete gosta de girar, apontado pra lua, não chega no baile Ela gosta, tô ligado, tira onda do meu lado E toda patricinha gosta de um favelado Toda patricinha gosta de um favelado Toda patricinha gosta de um favelado Nós é favela e ela gosta Gosta de andar com cintura volumosa Hoje de casa pra vim dar rolê comigo Nós é de quebra maloqueiro, profissão perigo Nós é favela e elas gostam Gosta de andar com cintura volumosa Hoje de casa pra vim dar rolê comigo Nós é de quebra maloqueiro, profissão perigo Tô bonito de Armanê, exalando Paco Rabanne Meu foguete gosta de girar, apontado pra lua, não chega no baile Ela gosta, tô ligado, tira onda do meu lado E toda patricinha gosta de um favelado Toda patricinha gosta de um favelado Toda patricinha gosta de um favelado Nós é favela e ela gosta Gosta de andar com cintura volumosa Hoje de casa pra vim dar rolê comigo Nós é de quebra maloqueiro, profissão perigo Nós é favela e elas gostam Gosta de andar com cintura volumosa Hoje de casa pra vim dar rolê comigo Nós é de quebra maloqueiro, profissão perigo Música 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 Música